Fala galera que assistiu no canal, tudo bom com vocês? É só a gente tá começando mais um vídeo aqui no canal E hoje galera eu vou jogar labirinto Vamos começar Vamos no clássico Ah tá Ah tá Ah tá Peraí, peraí, peraí Pra cá Calma Aqui, aqui Aqui, aqui Passei Ih Se não há galera, é hora Me faz Ah já sei, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Por aqui, desce aqui Vem pra cá, vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá Desce, sai Boa Vamos Vamos, vamos pra cima Ih, até o caminho Pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Pra cá Pra cá não Desce, vai, vai Sobe Ai, errei, peraí Errei, errei Desce, desce Uhul Passei Vamos lá galera Orar Vamos passar Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá E aí Por aqui Por aqui Por aqui Subiu, virou Virou Subiu Subiu Irra Passei Vou pra cá Peraí que Tem uma Feleuzinha Volta Tem que dar Volta Tem que dar Volta Tem que dar Volta Tem que dar Errar Eu vou pra cima Deu Gostar no jogo Tá bem fácil Por enquanto Ah tá, peraí Vem pra cá Pra cá Vem pra cá Peraí Ah, peraí Volta 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 Vem pra cá Vai Vem pra cá Pra cá Desceu Peraí Nossa Tem que dar Uma voltana Não Não Ih Ixi Peraí Tem que voltar Tudo de novo Vou voltar Porque eu sou Muito burra Peraí 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 que Essa aqui Complicou Peraí Fechou Ah É por aqui Subiu Virou Ui Ui Vamos pro próximo Aí fica mais difícil Vem da mãe Peraí Ah Já saiu Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui Beijo Vamos lá galera Peraí 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 Ah Ah Por aqui Por aqui Por aqui Por aqui, por aqui Por aqui Uhul, passei Passei Vamos, vamos, vamos Peraí que eu errei Tá fechado, vamos pra cá Vou dar a volta Não, tá errado, peraí Peraí, vou voltar Volte, volte Peraí Peraí que eu tenho que dar Volta Aqui Eu vou ir pra aqui Eu vou ir pra aqui Ai, consegui, beijos Isso, ah Aqui tem que prestar muita atenção Peraí Pra cá Pra cá, pra cá Pra cá Reto, baixa Aqui do lado Beijos, passei Bem fácil, galera Por enquanto, né Vai que é difícil Já Peraí Vamos pra cá Pra cá não volta Não, por aqui não dá Volta até de novo Isso Peraí Pra cá Pra cá Subiu Ui Subiu Passei 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 Vamos lá, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Beijos Vamos por aqui Ai Ai, mamã Gente Por aqui, por aqui Espera aí Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui Não, eu vou dar voa, peraí Deixa eu pensar Peraí que deu Por aqui Tem que fechar e vem aqui Vou ter que passar por aqui É Deixa eu ver Não, peraí Calma aí Não, peraí Que dá meu jeito Vai, vamos por aqui Agora Por aqui, por aqui Por aqui, por aqui Por aqui Tem que dar a voltona, galera Se não Sobe Vira, vira Peraí Vem aqui Sobe Aí vem pra cá Desce, desce Pra cá É isso, galera Espero que você tenha gostado Se inscreve no canal Deixa seu like E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau